Proporcionando uma combinação única entre gastronomia, boa música e festival folclórico de Parintins, o gastrobar temático Luar de Uaicurapá é conhecido na capital amazonense por representar o melhor da cultura do estado. Primeiro bar temático de Boiumbá do Brasil, o gastrobar foi inaugurado em julho de 2021 e já é referência em drinks, culinária regional e excelentes apresentações musicais. Conhecendo as belezas da região amazônica, eu ia muito a Parintins e lá tem uma região do rio Uaicurapá, que é uma região muito bonita, muito bela, você tem as águas negras do rio Uaicurapá que margeiam várias areias bem branquinhas, que parece um talco Johnson de tão fina e tão linda que é e esse encanto fez com que o parintinense frequentasse tanto aquela região e apelidasse de Caribe parintinense. Só que é uma área pouquíssimo conhecida dos amazonenses e brasileiros. Então quando surgiu a ideia de montar um gastrobar regional, a gente quis homenagear Parintins por tudo que Parintins fez pela cultura do Amazonas, o povo parintinense, principalmente de gerar uma identidade cultural para o amazônida, para o amazonense e ao mesmo tempo dizer assim, olha Parintins, somos gratos por tudo que vocês fizeram, então vamos devolver divulgando, difundindo uma outra área de Parintins para que o turista, ao visitar o festival de Parintins, ele pudesse ter a curiosidade de também se banhar, de conhecer as águas do rio Uaicurapá, que é o nome da nossa casa de cultura. A gente fica muito feliz porque hoje o turista que vem não só do exterior, mas o turista brasileiro, ele já vem e entende que o luar, até pelo trabalho que a gente faz de marketing, de rede social, é, digamos, parada obrigatória. A gente buscou se sobressair valorizando o regional, valorizando a marca Amazonas, então aqui a pessoa que vem participar de um evento, ela vai ver muitos adereços amazônicos, muitas placas, muito LED, muito neon, fazendo referência ao nosso Amazonas. A gente também une aqui a tradicional comida de boteco, você tem vários petiscos que a pessoa num bar simples também pode adquirir aqui, com as comidas regionais, comidas típicas, desde o Goldfish, que é um pirarucu, com uma camada de ouro comestível de 24 quilates, que a gente conseguiu, o mesmo fornecedor que coloca essa folha de ouro em carnes no Oriente Médio, a gente conseguiu colocar no nosso pirarucu aqui. Também é uma outra atração gastronômica que atrai também muita gente. Bebida, a gente tem aqui o gin garantido e o gin caprichoso, que muita gente tem curiosidade de conhecer e pede. Tem o drink garantido e o drink caprichoso, que já são drinks que tem a imagem dos bois em cima da bebida, que também é muito instagramável, as pessoas solicitam muito. Tem um drink chamado Aicurapá, que ele vem numa cuia de tacacá, que as pessoas também solicitam muito. Isso me refiro às bebidas. Em relação à alimentação, a gente tem aqui uma outra invenção nossa, que é o tacacu, que é o nosso tucupi, mas ao invés do camarão, a gente coloca um lascas de pirarucu. Fica uma delícia. Hoje a gente já supera em vendas o tacacá aqui no Luar. A gente vende mais o tacacu do que o tacacá. E além disso, a gente valoriza muito as artes, os artistas. Então, todos os bons artistas do Amazonas tocam ou cantam aqui no Luar de Aicurapá. Então, esse realmente é o diferencial. E fora que você tem toda uma estrutura de conforto, mesas confortáveis, o local é todo coberto. Temos uma etapa que já é climatizada. E agora, a partir de maio, junho, todo o bar, todo o ambiente será climatizado. Então, a pessoa vem aqui, tem segurança, tem conforto, tem um bom atendimento, tem uma boa alimentação, bons drinks. Drinks do mundo todo e drinks criados pelo nosso bartender também. A nossa estrutura, ela é bem versátil, sabe? A gente tem uma sala VIP com ar-condicionado, onde a pessoa dentro do ar-condicionado, olhando, tem acesso direto aos shows. A gente tem uma adega climatizada também, que comporta um bom número de pessoas. E a gente tem capacidade hoje, até porque a gente está ainda em ampliação, né? Na construção de outro espaço. Mas hoje, a gente consegue atender 300 pessoas sentadas. E como eu lhe disse, como é uma casa muito versátil, às vezes aqui vira, digamos assim, um estilo mais boate regional. Então, as mesas são retiradas, as mesas naturais normais são retiradas, dando lugar à mesa bistrô. E a gente consegue atender até mil pessoas, em pé e sentadas, circulando pela casa. Localizado no coração do bairro Vieira Alves, na zona centro-sul de Manaus, a Casa de Cultura e Artes funciona nas sextas e sábados, a partir das 20h.